tem mais informação agora a respeito do Palmeiras, Lucas Mousset traz detalhes sobre Breno Lopes, o 12º jogador do Verdão, conta pra gente essa história Mousset. Pessoal, vim aqui pra contar um pouco dos bastidores do Breno Lopes no Palmeiras, ele que é o 12º jogador do técnico Abel Ferreira. O Breno não tem muita grife, mas tem 28 jogos na atual temporada e só perde pro Everton e pro Gabriel Menino, o Breno tem, por exemplo, os mesmos 28 jogos do ídolo Dudu. O Breno sabe que é reserva, tanto é que dos 28 jogos ele saiu do banco em 23, só foi titular 5 vezes. Breno Lopes quer ser titular, óbvio, todo jogador quer ser titular, mas ele valoriza cada segundo de treino, de jogo, as chances que ele recebe. Ele se dedica como se ele fosse titular absoluto e é por isso que o Abel e seus auxiliares valorizam tanto o Breno no elenco e acreditam até que ele é uma espécie de exemplo ali pro pessoal, que às vezes tecnicamente é superior, mas também não se dedica como o Breno se dedica, não ouve todas as instruções à risca. O Abel internamente fala que se contar pro Breno que a solução é ele dar carrinho de cabeça ou não passar do meio campo, ele vai literalmente não passar do meio campo ou dar carrinho de cabeça. Nessa semana o Abel postou um vídeo nas redes sociais de um corte de uma entrevista do Bernardinho, técnico multicampeão do vôlei. E o Bernardinho fala que em determinado momento da carreira ele pediu a contratação de uma jogadora da seleção dos Estados Unidos de vôlei, uma destaque da seleção dos Estados Unidos. O orçamento ficou apertado, mas dava. Naquele momento o Bernardinho achou que era uma grande contratação da temporada, uma jogadora que ele gostava, que acompanhava. Só que ela não deu certo, ela não criou conexões suficientes com o elenco. O Bernardinho apostou nela e não apostou na Gabi, que só tinha 17 anos e hoje é grande destaque da seleção brasileira de vôlei. O Bernardinho fala que depois que ele errou na escolha, que a jogadora não se firmou, ele foi ver o currículo. Tinha ali os grandes clubes do mundo de vôlei, mas ela ficava cada ano num time. E é por isso que o Abel valoriza jogadores que se conectem com o elenco, que sejam leais, que sejam fiéis a ele, ao trabalho que acreditem de fato. Então por essas e outras que o Breno Lopes, que talvez não seja um primor técnico, tem tanta moral com o Abel e acaba sendo esse 12º jogador.